Oi pessoal, hoje vamos fazer um sal temperado, esse aqui que você usar na sua alimentação e ele é bom porque ele salga menos. Hoje eu vou usar manjericão, orégano, alecrim, cebolinha, hortelã. Você pode estar colocando mais algumas ervas que você gosta ou pode usar, né? E eu vou colocar meio quilo de sal grosso, porque ele é menos refinado, ele é menos salgado e ele é melhor pra saúde. Bater tudo isso aqui no liquidificador e vai ficar assim e pode usar. Vou bater mais um pouco. Pronto, gente, já bati. Olha que lindo. Você pode colocar mais ervas, eu não coloquei muito, mas você pode colocar o tanto que você quiser, tá? O certo é pra cada xícara, duas xícaras de sal grosso, você colocar umas duas, três colheres de orégano, um bom punhado das outras ervas. É pra ele ficar assim, mas bem verde mesmo. Eu já coloco menos, mas vocês fiquem à vontade pra colocar as ervas que vocês quiserem, quantidade que vocês quiserem, tá? Isso aqui é excelente, foi recomendado por nutricionista, é pra insuficiência renal e outra. É bom pra todo mundo, porque ele já fica menos salgado. Lógico que você não pode usar em grande quantidade, né? Mas é pra toda comida que você for fazer, refogado, carne, o que você for fazer, você vai usar. Isso aqui tem umas pedrinhas aqui, mas ela desmancha, não tem problema nenhum. Aí você pode pôr num vidro com tampa, leva lá pro teu saleiro e vai usar. Não é a vontade, tá? Tô falando que porque a gente faz isso, a gente pode usar o sal à vontade. Não, mas este aqui é melhor pra saúde, tá? Abraço, espero que vocês gostem e façam uso.